O LIMITE DE FUNÇÕES REAIS DE VÁRIAS VARIÁVEIS Olá, ora então, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje vou falar sobre o limite de funções reais de várias variáveis. Neste vídeo, enuncio e resolvo dois exercícios envolvendo o limite de uma função de duas variáveis reais num ponto. Ora bem, vamos lá então ao primeiro exercício. Considere a função f de R2 para R definida da seguinte maneira. f de xy é igual a xy menos y menos y ao cubo sobre módulo de x menos 1 mais y ao quadrado. Isto se xy diferente de um zero. Reparem que o denominador desta expressão só se anula para x igual a 1 e y igual a zero. A imagem do ponto 1 zero, eu digo que é zero. Pretende-se provar que f é contínua no ponto 1 zero. Reparem que a substituição direta de xy por 1 zero, na nossa expressão, leva-nos a uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Bem, devemos então mostrar que o limite quando xy tende para um zero de f de xy é igual a f de um zero, que é precisamente a definição de continuidade de uma função num ponto. Para tal, vou então mostrar que a diferença entre f de xy e f de um zero tende para zero quando xy tende para um zero. Por conveniência, eu considero o módulo da expressão. Bem, temos então que o módulo de f de xy menos f de um zero, ou seja, o módulo de xy menos y menos y ao cubo sobre módulo de x menos 1 mais y ao quadrado menos zero. Reparem que o zero é o f de um zero. É assim que está definido. É então igual, vou aqui pôr o y em evidência, e portanto isto fica igual ao módulo de x menos 1 vezes y menos y ao cubo. Tudo isto dividido por módulo de x menos 1 mais y ao quadrado. Utilizando agora uma das propriedades dos números reais, que é a observação 1 que temos aqui no fundo da página do lado esquerdo, eu posso afirmar que esta expressão é então menor ou igual do que o módulo de x menos 1 vezes y, mais o módulo de y ao cubo. Tudo isto dividido por módulo de x menos 1 mais y ao quadrado. Agora vou separar esta expressão em duas, escrevendo isto na forma módulo de x menos 1 vezes módulo de y sobre módulo de x menos 1 mais y ao quadrado, mais o cubo do módulo de y sobre módulo de x menos 1 mais y ao quadrado. Bom, agora vou tentar majorar a primeira destas expressões por esta expressão x módulo de x menos 1 vezes y sobre módulo de x menos 1. De certa forma, ignorei aquele y ao quadrado. Portanto, como estas expressões têm o mesmo numerador e o denominador da expressão da esquerda é maior que o denominador da expressão mais da direita, temos que esta desigualdade é válida. Quanto à segunda expressão, eu decidi ignorar o módulo de x menos 1. Porquê? Porque isto permite que esta expressão se simplifique e fique apenas módulo de y mais módulo de y, ou seja, 2 módulo de y. É óbvio que 2 módulo de y tende para 0 quando x y tende para um 0, mas se ainda preferirem, eu posso dizer que 2 módulo de y é igual a 2 vezes raiz quadrada de y ao quadrado, que é menor ou igual que 2 vezes a raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado. Isto é precisamente o dobro da distância do ponto xy ao ponto 1, 0. Ou seja, o dobro da norma de xy menos 1, 0. E, portanto, não há dúvidas que se xy tender para um 0, esta norma tende para 0. Pronto, fica então assim demonstrado que o limite de f de xy, quando xy tende para um 0, é igual a 0, ou seja, a função é contínua no ponto 1, 0. Bom, e então partimos para o segundo exercício. Aqui temos uma função g definida em r2, excepto a origem. Atenção que há ali uma pequena gralha. Ali o ponto 0, 0 deveria estar com parênteses. Definida, portanto, em r. da seguinte maneira, g de xy é igual a 2xy dividido por x à quarta mais a raiz cúbica de y à quarta. Prove que não existe limite de g de xy quando o xy se aproxima ou tende para o ponto 0, 0. Mais uma vez, se nós substituirmos o xy por 0, 0 obtemos algo sem sentido. Obtemos 0 sobre 0. Mas não faz mal. Portanto, a função não tem que estar definida no ponto para se poder falar no limite da função nesse ponto, que é o caso. Bem, mas então, para mostrar que tal limite não existe, basta-nos, então, encontrar dois limites restritos, segundo duas determinadas trajetórias, mas com valores diferentes. A primeira trajetória vai ser a seguinte. Portanto, eu vou considerar o xy atender para o ponto 0, 0, mas com y igual a 0. Isto significa que o xy se aproxima do ponto 0, 0, mas ao longo do eixo do x. Neste caso, então, obtemos que o limite quando o x tende para 0 de g de x0, uma vez que o y é 0, é igual ao limite quando o x tende para 0 de 2 vezes x vezes 0, porque o y é 0, sobre x à 4ª, mais 0. Ok? Aquela raiz cúbica é igual a 0. Isto é igual ao limite quando o x tende para 0, de 0, sobre x à 4ª. E isto é igual a 0. Atenção que muita gente tem dificuldade aqui no resultado deste limite. Portanto, o limite de 0, sobre x à 4ª, é 0, apesar de x tender para 0. Está bem? Isto porque o numerador é exatamente igual a 0, e o denominador só é 0 se o x fosse 0. Mas, na verdade, o x não pode ser 0. O x tende para 0, mas é diferente de 0. Portanto, este limite, segundo esta trajetória, é igual a 0. Agora, vou considerar uma trajetória diferente, que é a trajetória definida por t vírgula t³ com t pertencente a r. Está bom? No fundo, esta trajetória corresponde ao gráfico da função y igual a x³. E, então, vou calcular o limite de g segundo esta trajetória, quando, obviamente, o t tende para 0, que é para que t, t³, se aproxime do ponto 0, 0. Bem, então, aqui temos que o limite, quando t tende para 0, de g, de t, t³, é igual ao limite, quando t tende para 0, de 2t, vezes, t³, portanto, neste caso, y é t³, sobre t³, mais raiz cúbica de t³ à 4. Podemos, aqui, trocar o 3 com o 4 e fica, então, limite, quando t tende para 0, de 2t³, sobre t³, mais raiz cúbica de t³. Eliminando estes 3, ficamos com o limite, quando t tende para 0, de 2t³, sobre t³, mais t³, e esta expressão é constante e igual a 2t³, sobre 2t³, que é igual a 1. Ou seja, o limite, quando o t tende para 0, segundo esta trajetória, é igual a 1. obtivemos, então, assim, dois limites restritos com valores diferentes e isto é o suficiente para concluirmos que não pode existir, que não existe mesmo, o limite de G, de xy, quando o xy tende para 0, 0. E pronto, espero que tenham gostado de mais um vídeo na área da matemática, hoje sobre ou relativo ao limite de funções de várias variáveis reais. Vemo-nos, então, num próximo vídeo. Até breve. Ficam bem. Adeus. E aí Obrigado.